O poder dificebe encerrou-se Jesus é o Asust students Andou que jaude antes me dad em mapo de si Deus Deus é acidita omir V看看 do meu cardio Gl Forces, Le Abdullah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ele é o destino e critico E ele é o destino e critico E ele é o destino e critico eu cinco E um homem que não tem um homem de edifício a estudar Grã-lbt, o homem que está sempre no organismo E um homem que está se livrindo pela handsa E um homem que está easier emintelligente A partir do dia, o homem que está no organismo Para o homem que está se animar Aquele ano que está no organismo E um homem que está morrendo Essa questão é a primeira Devida, é o homem que está no organismo Em... Sim. Música Música